Meus amores, acabou a feira, eu tô indo embora. Foi uma correria, meus amores, na hora de vir embora, porque eu chamei o Moisés pra ajudar a nós, nós ia pagar pra ele, né? Ele foi o primeiro dia, um pouquinho, não foi mais. E a gente contava com ele, né? Que hoje eu não tô podendo pegar peso, que eu tô, nos tempos pra mim, eu não gosto de pegar peso quando tô assim. Mas, é, graças a Deus deu tudo certo, né? Tem que agradecer a Deus. E a gente tá feliz, né? A feira já acabou, a gente já tá indo pra casa. Agradecer o carinho das pessoas que ficou com a gente, lá, gente boa. Ganhei uma carriola de madeira, de um rapaz que faz artesanato. É o Paulo o nome dele, faz artesanato. Pensa num vaso bonito, ele pintou todos os vasos dele. Vaso chique. Bora, meus amores, pra casa. A Jane já foi. A Jane, meus amores, ajudou a levar quase tudo, as coisas tudo. No final, que hoje eu pedi pra um menino lá, ajudar uns três, quatro vasinhos lá. Tava querendo uns trocos, falei, então ajuda a levar. Aí ele ajudou. O carro tá cheio. Tem a tampa. Tem que tirar as coisas do carro. Organizar. Porque eu tô bem, tô indo lá pra casa da Elaine. Não vou fazer o preventivo agora. Porque o preventivo era pra mim fazer segunda-feira, né, meus amores? Então, tá chovendo na minha horta e não vai dar, não. Então, eu tenho que remarcar o preventivo. Aí vocês falam, mas pra que que fala isso? Ele é coisa da vida, meus amores. Ainda tem o que falar. Vocês são meus amigos. Chegamos, meus amores. Cheguei em casa, graças a Deus. Já tô em casa. Ai, meu Deus do céu. Preparar uma comida. A boca chega tá branca. Não almocei ainda. Falei, ah, vou ficar até as quatro horas logo. Não ia almoçar e depois tem que voltar, né, meus amores? Eu fico de vez em casa, se Deus quiser. Agora me preparar pra viajar pra casa da Elaine. O preventivo eu vou remarcar pra outro dia. E ir pra casa da Elaine e fazer o sorteio da rifa. É isso aí que tem que fazer. A feira já aconteceu. Feira do artesanato em Mariluz. Precisa ser mais valorizada. O pessoal trabalhou, fez as coisas com muito esforço. E o povo de Mariluz compareceram muito pouco. Não tão valorizando os trabalhadores da cidade aqui. Então, precisa ser valorizado. O trabalho das pessoas, o artesanato. Deixa o comentário aí, meus amores. Precisa ser valorizado. Eu filmei. Vocês assistiram o vídeo, vocês viram que tinha muito pouca gente. Falou que ia lavar roupa no tanquinho, gente? Meu Deus. Tanquinho aquele que eu fiz pra Mariana, gente. Um cara, ela tava meio tomada. Falou que queria comprar ele pra lavar roupa na casa dele. Tava pisando. Depois, gente, do dia cansativo de ontem, né? Falei assim, não, vamos descansar hoje, né? Mas que eu vou sair, gente. Vamos descansar. Vamos descansar. Tô seduzindo. Tá lavando roupa e resolveu lavar a área também, gente. Eu vou pra casa da laíne, gente. Não pode ficar assim molhando. Eu tô indo pra casa da laíne e eu não quero deixar as coisas bagunçadas. Sai da lente! Tá pura barra, a área, meus amores. Então eu não quero deixar bagunçadas lá. Tô lavando a área, lavando roupa. Mas o duro é que derra o fundo, né? Então a gente pisa no fundo, pisa aqui. Não, não vai no fundo, não. Evita. Você e seus filhos. Vai pra dentro, Niquinho. Olha, aqui, ó. Pra tirar da máquina, pra enxaguar a área, tá? Enxaguar a área? É. Isso não ajuda, não. Tô olhando pra lá dentro também. Meu amor, a gente queria hoje pra descansar. Porque a mamãe trabalhou muito ontem, né? Na feira. Tá realizando essas coisas pesadas. Mas aí eu deixo a serviceira pra ela em casa. É ruim? É, gente. Quero ajudar você. Deixar mais organizado. Aí amanhã, se Deus quiser, meus amores, pra ir pra casa da minha filha. Não, mãe, não adianta nada aí. Seu pé tá sujo. Se Deus quiser. Meu amor, só nunca vi um barro. Tanto barro. E é vermelho, né? Um dia nós vai organizar. Tudo, né? Gente, a cor da minha roupa. Tô por causa dos cachorros. Pula nela. Ó. Tô viva assim. Vai! Fora, Pandora! Ela já foi no barro. Eu falei, não adianta molhar aí. Se a molha aí parece que fica pior. Ela pisa no barro e pisa aí. Fechei. Dá o chinelo mesmo aqui. Dá o chinelo. Deixa eu lavar pra você. Tá limpo? Não, ela vai comer. Gente, tô aqui fazendo uma carne moída pro almoço. Coloquei colorau, massa de tomate. Só não coloquei açafrão porque não tem. Mas coloquei árvores finas. Temperei bem ribeiradinho. Agora tá aqui cozinhando. É músculo moído esse aqui, gente. E vou esquentar a comida agora porque acho que minha mãe já tá com fome. Ó, gente. Esquentei a comida. Arroz, feijão e carne. Fiz a carne. Mas resolvi comer pão com carne moída, gente. Coloca aí nos comentários se você também é assim, tipo... Decide comer pão com carne moída quando vê uma carne moída tão gostosa, gente. Eu gosto tanto de pão com carne moída. E aí, vocês gostam também? Ou preferem comida? Arroz, feijão? Ai, eu amo pão com carne moída, gente. Uma das minhas comidas favoritas. Assim como amo macarrão com carne moída também. Tudo com carne moída fica uma delícia, né? Vou comer aqui meu pãozinho. Depois eu almoço. Tá pronto. Já desliguei ali o fogo. Gente, ó. Não tô vendo muito melhora na minha perna. Tá toda roxa e inchada. Bem inchada. Não dá pra ver no vídeo. Mas, ó. Tá doendo pra caramba. Nossa, tô do saco cheio já disso. Olha, gente. O tamanho da minha perna tá super inchada. Não sei o que fazer. Preocupada com esse monte de... Inchaço. Acabei de chegar agora. Tava aqui trancando o portão. Tranquei. Acho que vou trancar esse daqui. E... Acabei de chegar. Ó. A Pandora, as verrugas dela tá caindo, gente. Só que ela tem tantas, né? Então, tá... Não dá pra ver todo o resultado. Mas eu vi sangue nela, sabe? Vários verrugas dela caíram. O que eu ia falar pra vocês? A minha mãe é uma palhaça, gente. Vocês não sabem o que ela fez. Não. O que que ela faz, né? Geralmente. Ela pegou, gente. Eu falei assim, ó. Amanhã você vai pra casa da Laíne, né? Já tinha falado com a Laíne e tudo e tal. Aí ela pegou. Eu falei assim, mãe. Você tem que acordar seis horas pra pegar o ônibus, né? Aí ela pegou. Falou assim, não. Vou acordar seis horas não. Muito cedo. Eu vou oito horas. Eu falei, mãe. Como que você vai oito horas? Você não tem ônibus? Aí ela pegou. Vou pegar uma carona. E não é que deu certo, gente. Ela é desse jeito. Querer acordar cedo não acorda. Ela acorda na hora que ela quer e dá certo no final, né? Graças a Deus, né? Tá lá em uma arama já. Fui pra casa da Laíne. E eu fui comprar algumas coisas que ela tinha pedido. Deixa eu ver aqui. Não, que ela tinha pedido não. Fui comprar algumas coisas. Pão pra mim sobreviver esses dias, né? Porque às vezes eu esqueço de fazer comida e tal. Eu sou bem assim, vocês sabem, né? E fui comprar pregador, gente. Pra colocar nessas roupas. Porque a Pandora caiu no chão, já sabe, né? Eu vou tirar o pregador aqui já. E já vou colocar. Ah, comprei vários pregadores, né? Comprei um chocolatinho pra mim também, né? Porque eu mereço. Ixi, tá desfocado. Chocolatinho. Esse chocolate é uma delícia. E pregador eu comprei bastante. E comprei também esse aqui, ó. Que é saquinho pra colocar as coisas no congelador. Tinha acabado. Eu tenho muita roupa pra lavar, gente. Minha mãe lavou muita roupa ontem, ó. Vou colocar pregador aqui. Nas roupas. E vou ver se eu consigo lavar todas as roupas que eu dei pra lavar também, gente. Vamos ver, né? É só colocar na máquina e bater, enfim. Né? Eu vou ver se eu consigo lavar. Aí eu comprei os pregadores. Comprei... Cada saquinho... Pera aí. Cada saquinho... Cada saquinho vem 12, né? Eu comprei 5 saquinhos. 3, 4, 5. 5 saquinhos de 12, gente. Acho que é o suficiente, né? Eu sou um pouco exagerada, né? E essa bagunça, Pandora, hein? E essa bagunça. Minha mãe lavou aqui tudo de ontem, gente. Só que que adianta. Olha aqui. As patas dos cachorros. Ó. Cheio de patinha. E eu vou ter que pegar cocô do quintal. Porque tá cheio de cocô. Eu não sei como é que fazem tanta necessidade, assim, tão rápido. Né? Deixa eu colocar os pregadores na coisa. E depois eu tenho que puxar aquele descocô lá. Né? Né? Sarou, Pandora? Você sarou? E vou dar uma varrida aqui. Ver o que eu posso fazer. Porque tava limpinho. Agora tá tudo sujo. Minha mãe foi pra casa da minha irmã. Gente, vou mostrar pra vocês que eu vou comer certinho. Tem arroz, feijãozinho aqui. E aquela feijoada, né? O que sobrou dela. Tá esquentando. Inclusive vou abaixar o fogo. Aqui tem uma carninha moída. Que eu tô esquentando também. Vou cortar um tomatinho aqui dentro. E... Vou comer, gente. Arroz e feijão. Aqui tem só um pouquinho de louça que eu vou lavar. Opa. Tá desfocando. Tá meu remédio, gente. Tô tomando certinho. Porque o trem tava inchando, hein? Vou lavar esse pouquinho de louça. E eu tô esperando secar a roupa do varal pra tirar aquela roupa. Colocar mais roupa no varal pra bater mais roupa. Nem contei pra vocês qual foi a última da Pandora, gente. Eu cheguei com os pregadores, né? Coloquei nas roupas os pregadores, né? Tipo, eu mostrei pra vocês. Parou. Coloquei na... Coloquei os pregadores nas roupas. Pandora! E deixei aqui dois saquinhos. Parou! Pandora! Coloquei os pregadores nas roupas, gente. Deixei dois saquinhos aqui que sobrou. Pra quê, gente? A Pandora abriu os saquinhos e... Acabou com os pregadores, ó. Esse daqui foi o que eu consegui salvar. Que não tá tão ainda. Quebrado. Se eu consegui salvar, são esses aqui, ó. Mas todos eles, ó. Tá vendo? Cadê a ponta desse aqui, ó? Ó. Eu joguei fora, gente. A maioria eu joguei fora. Deixei só os que dá pra prender ainda. Aconteceu isso, gente. Mas pensa na ódio que eu fiquei. Tô esperando essas roupas secar. Porque daí eu vou tirar do varal. Vou colocar as outras e colocar mais roupa pra bater. Falei isso. Acabei de almoçar agora. E vou colocar água pra esses cachorros. E, gente, ó. Perdi um monte de pregador. Já joguei no lixo. Se não, eu tinha mostrado pra vocês. É... Tô tirando as roupas do varal. Às vezes eu ligo a câmera e esqueço que eu tô falando. Tô tirando as roupas do varal. Essas roupas são a maioria da minha mãe. Que ela lavou antes de ir. Aí eu forrei a cama dela aqui. E coloquei as roupas aqui, gente. Aí se eu tiver coragem, eu dobro. Se não, eu vou deixar pra ela dobrar quando ela chegar. Porque eu tenho um monte de roupa minha pra lavar. Tenho uma loucinha pra lavar. Que eu vou lavar daqui a pouco. E aqui, gente, eu vou terminar de tirar a roupa do varal e vou estender o restante. É isso que eu vou fazer. Minha mãe disse que não pode bater a porta. Eu tenho que... Toda hora eu fico lembrando. Algumas não secou, gente. Porque minha mãe colocou roupa em cima de roupa, sabe? Olha quem tem aqui. É a nega. Ai, meu Deus. Não rela meu machucado, por favor. Que já tá tudo bem lascado. Nega. É a nega, gente. Aqui. E aí... Ui, deixa eu passar. Cuidado, nega. Aí, gente. Tem roupa em cima de roupa aqui. Aí tem algumas roupas que não secou. Tive que brigar com os cachorros ali. Porque assim não dá, né? A nega tacou o polaquinho. Machucou, filho? Não pode bater no polaquinho. O polaquinho é o único aqui. Quer dizer, depois do malho. Que não pode apanhar. Porque ele é um amor de pessoa. Nossa, tá desfocando o celular. Vou tirar essas roupas. Vou estender as outras. E vou colocar pra bater mais. Já estendi, gente. A roupa que tava limpa ali. Prontinha. Já tava centrifugada, né? Estendi tudinho. Tirei aquelas. Ah, esqueci de mostrar uma coisa pra vocês, gente. Pera aí. Deixa eu ver se tá aberto. Tá aberto. Eu tinha aberto ali. Ixi, não tá aqui, não. Tá ali atrás. Pera aí. Fechar direito essa porta. Pegar a chave lá pra trancar. Aqui. Ó, gente. A Maria trouxe ração, gente. Um saco de 10 quilos de ração. Muito obrigada, Maria. Você sempre abençoando as nossas vidas, né? Agradece ela, Valentinho. Sai daí. Vai estragar o carro da mãe. Ela briga com você. Desce. Sai daí. Muito obrigada, viu, Maria? O Valentinho adorou. Eu nem abri ainda, porque eu tinha comprado uma ração pra eles. Eles tão comendo aquela que eu comprei, sabe? Mas vai ser muito útil. Porque eles comem muito rápido. Eles comem muito. Gente, eu já coloquei a roupa no varal, né? Que nem eu mostrei pra vocês. Acho que eu mostrei, né? Tô ficando doida já. Vou fechar a porta aqui. Não deixa bater, porque minha mãe... É... Aqui, ó, tá a roupa. Eu vou bater mais um pouco. Daqui a pouco, mas eu tô deixando de molho. Vou até afundar aqui, porque essa roupa tá... Acho que eu vou colocar mais um pouco de sabão aqui, hein? E aqui eu tô batendo umas roupas mais limpas minhas. Ó, tá enchendo. Calças e camisas, uniformes e jeans. É roupa do dia a dia. E depois eu vou bater minha roupa de cama. Nossa, eu tô confusa hoje, hein? Pra gravar. A Pandora, gente... Inclusive, eu vou colocar... É, eu vou colocar água pros cachorros. A Pandora tá sangrando, gente, o rosto dela. Deixa a mãe ver, filha. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Tá com o rostinho sangrando ela. Por causa das verrugas que tá querendo cair, ó. Tá vendo? Ó o olho. Tá caindo, na verdade. Olha. Tá tudo caindo, gente. As verrugas. Em nome de Jesus, vai cair. Tá repreendido esse mal, né, filha? Em nome de Jesus, tá repreendido esse mal. E o malinho tá aqui. O papazinho dele ali. Enfim, ele não repara a bagunça. E eu preciso dar um jeito nessa bagunça desse cachorro. E vou tirar cocô do quintal. É isso que eu vou fazer. Já estendi. Já tá batendo. Agora eu posso relaxar um pouco. Ah, tem um pouquinho de água aqui ainda. Depois eu troco. Ó, gente. Tava marcando tempestade hoje. Mas, ó. Azuzinho. O céu. Ó. Postei vídeo. Enfim, fiz tudo o que eu me propus. Quer dizer, não peguei o cocô do quintal ainda, né? Mas, o mais importante é lavar roupa, gente. Nossas roupas estavam tudo sujas. Gente, terminei agora de lavar a louça. Vou guardar ainda. Terminei agora de lavar a louça. Ah, tem esse caneco aqui ainda que eu vou lavar ainda, gente. Vou lavar, prometo. Mas, também limpei o fogão. Não tá lá aquelas coisas, gente. Mas, tá bom, né? Eu tô um pouco cansada já. Tô fazendo várias coisas. Tava pegando cocô ali no quintal. Tô aqui, ó. Lavando roupas aqui. E batendo roupas aqui também, gente. Tem que passar um pano nessa máquina, né? Tá um pouco suja, né? Quer papar, filho? Você quer papar? E eu estendi essas aqui, mas eu acho que já estão secas. Então, eu vou tirar já. Assim que aquela ali ficar pronta, eu já vou tirar essa. Eu vou colocar aqui, ó. Vamos ver. Tava juntando ali o cocô do quintal. E o dia tá assim, gente. Olha que lindo. O pôr do sol. Quer dizer, acho que já se pôs, né? Cadê o polaquinho, nega? Polaquinho. Minha bonita, mãe. Ó, gente, tudo vermelho na cara dela. Acho que as virrugas vão querer cair. Oi, polaquinho. Você tá aí? Como é chato? Olha, chatíssimo. Bom dia, Aniquinho. Bom dia. Você não me dá paz na vida mesmo, né? Não dá paz esse gato, gente. Eu não sei o que eu faço com esse gato. A minha mãe foi viajar e esse gato enlouqueceu. Tô sentindo falta dela, eu acho. Ele tá ali, ó, escondido. Daqui a pouco ele dá um salto, um pulo. Ah, a gente tem que ir lá comprar ração pra ele. Acho que ele tá assim porque a ração dele acabou. Dei uma outra ali. Aí agora ele quer derrubar a casa, gente. Acredito? Olha lá. Olha aí, Aniquinho. Olha a carinha ali. Ah, meu Deus. Ah, eu tenho que ir lá, gente. Tem uma listinha de coisas ali que eu preciso fazer, sabe? Tenho que ir lá embaixo fazer essas coisas. Essa não é uma pessoa que dormiu, gente. Que tava precisando dormir, tava com sono acumulado. Graças a Deus, dormi bastante. Gente, eu acabei de chegar. Fui lá comprar algumas coisinhas. Na verdade, fui lá comprar ração pra Niquinho, né? Tava precisando. E ele já tá aqui conferindo as compras. Nossa, eu tô cansada, hein? Eu não sei porquê, gente. Eu vou ali e já canso. E de moto ainda. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei, ó. Olha o desespero do rapaz querendo ração. Calma, meu filho. Prometo que nunca mais vou deixar você ficar sem ração tanto tempo. Que essa noite, gente, só teve ração no comecinho da noite. Depois acabou. Eu vou pegar pra ele aqui. Porque ele tá desesperado. Aqui, Niquinho, ó. Niquinho. Aqui, Niquinho. Come, filho. Come. Come tanto que você quiser. Depois dorme. Por favor. Porque eu não aguento você. Você faz muita arte. Dá muito trabalho. Aí, gente, eu tenho um monte de roupa pra estender, pra tirar do varal. Vou mostrar pra vocês o que eu comprei, né? Comprei. Olha, gente. Que eu vi que tava na promoção. Fui doidinha querendo. Fígado de galinha. Grazou com pezinho de frango. Eita, delícia. Coloca aí nos comentários se você gosta. Comprei a ração do Niquinho. Comprei também um tabonzinho. Uma massinha de tapioca. Depois eu pego essas sacolas. E encontrei um belisco de presunto e um belisco de mussarela, gente. Aqui, ó. Um pouquinho de presunto e um pouquinho de mussarela. Pra comer. Pão. Tapioca, né? Eu comprei a tapioca. Essa tapioca aqui é a minha preferida, gente. Coloca aí nos comentários se você gosta dela também. Ou se tem na sua cidade, né? Porque às vezes não tem. Então, as tapioca tem um cheiro muito ruim. Essa daqui eu gosto. Porque ela é macia. Aí comprei esse chipinho também. Chipinho não. Ele é meio grande, né? Que é um dos meus favoritos, né? Eu achei grande desse. Geralmente é bem pequenininho o pacote. E comprei quatro reais de pão também, gente. Esse pão, ele é bem leve. Olha o tanto de pão que vem por quatro reais. Eu acho super barato. Olha isso. Ó, e o tabonzinho, gente. Tá bonzinho. Esse sorvetinho quadradinho aqui. Eu não vou rasgar a sacola pra mostrar pra vocês. Porque eu uso essa sacola pra pegar as fezes do Niquinho. Esse sorvetinho aqui. Ô meu Deus, Niquinho. O que você tá fazendo aí? Esse sorvetinho aqui é o meu favorito. Tem nada pra você aqui, Niquinho. Vaza daí. Desce daí. Vou ter que limpar tudo. Gente, tô tirando a roupa do varal pra estender outras e colocar pra bater mais, né? Agora que os pandora valente deu um tempinho. Mas eu vou tirar essa roupa aqui. Eu só não coloco o celular no tripé porque a câmera frontal desse celular é muito ruim. Mas eu vou tirar toda essa roupa e vou colocar mais. Lavamos muitas roupas esses dias. Já estendi, gente, ó. Bastante roupa. E agora eu tô batendo mais um pouco aqui. Essas aqui já bateu. Vou colocar na máquina grande junto com outras roupas que eu vou colocar que já estão meias limpas, né? Que já estão mais limpas. Aí eu vou colocar junto com essa. Mas eu vou bater depois que bater aquela ali, gente. Não gosto de bater muita máquina de uma vez, não. Que gasta... Enfim, eu tenho a ideia de que gaste mais energia, mas eu não sei, né? Não tenho certeza. Vou tirar esses pregadores aqui. Coloco o pregador aqui na minha blusa pra estender. Vou colocar ali. Então daqui a pouco tá seca, gente. Essa roupa. Tem um monte de roupa pra dobrar. Batei aquela ali bastante, porque tá bem encardidinha. Roupa encardida, gente. Roupa de cachorro. Aí eu tô batendo. E depois eu vou bater cobertor, gente. Eu tô ali, isso tá separado. E a nega tá ali. Oi, nega. Oi. A nega é esquisita, gente. Ela dá cada olhada pra gente. Ela desconfiada. Você é desconfiada? Ela é desconfiada, gente. Muito desconfiada, nega. Muito desconfiada, nega. Ela não pode ser desconfiada. Ai, ai, gente. Ontem eu tava tão cansada. Ó o ciúme. Ontem eu tava tão cansada que eu deitei. Coloquei um dorão pra passar. Deitei umas oito da noite e dormi. Fui acordar umas onze horas. Aí escovei os meus dentes e continuei dormindo. Né, princesa? E as verrugas? Cadê? Cadê? A brincadeira da Pandora é sempre agressiva. Mas ela é uma amorzinha. Ó, gente. Tirei esse peito de frango aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar o que eu vou usar e vou guardar o resto. Esperar descongelar mais um pouco. Vou fazer com arroz. Ah, um peitinho de frango de mistura. Acho que é isso. Tava querendo fazer uma torta, gente. Mas eu lembrei que meu liquidificador não tá bom. E faz muita sujeira. E também eu não comprei leite, né? Mas quando a minha mãe chegar, eu faço a torta. Hoje eu vou comer um filézinho de peito. Saudável. Tá vendo? Tchau. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal